A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 5 versículos 1 a 11 Naquele tempo Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas que era de Simão pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar disse a Simão avança para águas mais profundas, lançai vossas redes para pesca. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção a tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus dizendo, Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, pesca milagrosa. O Pedro pescador tem que acolher a palavra de um carpinteiro. Os pescadores em geral são muito ociosos de sua ciência e de sua competência. No entanto, Pedro dá o salto que deve acontecer também em nossa vida. Na tua palavra lançarei as redes. E logo depois ele foi nomeado, digamos assim, pescador de homens. A minha proposta para a vivência desta palavra hoje é simples e exigente. Até que ponto cada um de nós é pescador de homens, pescadora de homens? Significa o quê? Que as pessoas em contato conosco tenham a vontade de seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. A minha palavra, o meu jeito de viver aproxima as palavras, as pessoas, aproxima as pessoas de Deus. Faz com que elas tenham vontade de ir atrás de Jesus. Eu sou capaz de pescar, não para a minha rede, mas para a rede do Senhor. Vivamos de tal forma que o nosso exemplo edifique, chame as pessoas, provoque positivamente e elas tenham de verdade o desejo de ir atrás daquele que é caminho, verdade e vida. Palavra de vida eterna.